Se liga no tamanho disso aqui, olha que maluquice, tem nem 5 dedos, vai, 5 dedos cravados aqui de tamanho. Isso aqui é um LED da Soccane, Soccane X60 Mini RGB, que é um lançamento deles, que me surpreendeu demais também, porque muito leve, muito pequeno e entrega uma qualidade e uma potência extraordinária. E o mais legal é que eles estão vendendo um kit já com domo incluso, com softbox aqui, que tá saindo com um precinho, ó, chuchu beleza. E fica ligado que tá rolando uma promoção do AliExpress, que eu falo lá no final do vídeo como você consegue comprar esse cara aqui com desconto, ó, que eu acho que nunca mais vai existir. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, se você não me conhece, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considera se inscrever no canal e deixa o seu like aí pra me ajudar, me ajudar, você me ajuda demais, você deixar o seu like, não custa nada pra você, não cansa e pra mim o like tem um valor inestimável. Mas sem enrolação, já vamos logo falar do Soccane X60 Mini RGB, que é esse bonitão aqui. Falando de design, pessoal, ó, ele é todo de plástico, mas é um plástico muito resistente, eu acho que eles escolheram fazer isso justamente pra entregar um custo-benefício legal. Os encaixes aqui do softbox são de alumínio, então são mais resistentes. Aqui na frente eu tenho essa taboca de LED gigante aqui, embaixo eu tenho um local pra eu colocar no meu tripé de iluminação aqui também, e na parte de trás eu tenho um visor muito legal, onde eu consigo visualizar todas as informações que eu preciso. Tem um botão de CCT, um botão de RGB ou RGBW, que é pra eu selecionar as cores RGB dele, então tem todo o range RGB pra eu selecionar e colocar a cor que eu quiser. No modo CCT eu vou conseguir colocar um range de 2.800 a 10.000 Kelvin, então o famoso luz quente e luz fria, pra gente iluminar o nosso rosto aí da melhor forma. O botão FX vai ativar o modo de efeito, então ele tem vários efeitos, são 10 efeitos pra você escolher, tem um monte, tem efeito de lareira, efeito de fogo, efeito de polícia, de bombeiro, tem bastante coisa aí, só deixar a sua iluminação rolar. O último botão é um botão de canal e grupo, então eu consigo configurar um canal e um grupo específico aqui, porque se eu tiver vários desse aqui, vários dos X60 Mini, eles vão se comunicar via Bluetooth e eu vou conseguir controlar todos ao mesmo tempo, isso é muito legal também. Depois eu tenho onde colocar a minha fonte aqui, que a fonte dele vem dentro da caixa, é uma fonte bem pequena, bem leve, então super tranquilo de transportar também. Tem o botão de liga e desliga, obviamente, a gente precisa ligar ou desligar ele, e eu tenho dois quinobs aqui que eu consigo girar, o quinobe da esquerda, por exemplo, se eu girar pra um lado e pro outro no CCT, ele vai mudar o Kelvin, e o da direita, ele vai mudar a intensidade. E apesar de ser muito prático mexer aqui em todos esses botões, eu acho muito bom que tenha os botões direto nele aqui pra eu utilizar, eu também posso controlar ele totalmente por um aplicativo. Duas coisas que eu vou deixar mais pra frente aqui no vídeo. O aplicativo, eu vou mostrar qual é o aplicativo e como utilizar aqui, como conectar ele pra utilizar direto no aplicativo, e no final do vídeo eu vou trocar aqui as iluminações que eu tô usando aqui, dois bastões de LED, o X8, inclusive, tem review desse aqui, que é um bastãozinho de LED muito legal, também lançamento aqui da Soccane, tem review aí na descrição caso você queira assistir também, tá com promoção lá no AliExpress, mas no final do vídeo eu vou trocar aqui desses dois bastões aqui, tem dois, um do lado e do outro, ó meu óculos refletindo aqui, ó, tem um do lado e um do outro aqui, eu vou trocar pelo Soccane X60 Mini, é ele que vai me iluminar pra você ver como é que fica a qualidade de luz dele aqui. Já adianto que é muito bom, mas fica aí até o final pra você ver como é que é. Uma coisa que eu tava me preocupando muito sobre o X60 Mini era sobre aquecimento, e tipo assim, gente, ele aquece, tá? Ele aquece muito, fica muito quente. Mas eu já deixei ele ligado praticamente o dia todo aqui gravando vários vídeos, e ele não deu nenhum sinal de que ia desligar, ou de que ia parar, ou de que ia me dar algum problema. Todo LED, toda luz realmente esquenta, nós tivemos alguns relatos de que um modelo antigo aí esquentava da Soccane, eu não peguei na mão, não sei dizer se realmente foi verdade, mas eu fiquei preocupado com esse aqui, testei, e não esquenta. Pelo menos essa unidade que tá aqui comigo, que eu comprei, não me deu problema com aquecimento. Apesar de esquentar, obviamente, é um LED, vai esquentar, mas não me deu problema de desligamento, por exemplo, e eu usei quase o dia todo, ó, deu tudo certo. Agora deixa eu mostrar o aplicativo dele, como é que funciona. O aplicativo que nós vamos utilizar pra controlar o X60 Mini é esse SSLED, ele é gratuito pra iOS e Android, então pode baixar tranquilamente aí. E aqui pra conectar é muito fácil, com o aplicativo ligado, eu não preciso fazer nenhuma configuração lá no X60 Mini, só ligar ele que ele já deixa o Bluetooth ligado automaticamente. Eu venho aqui em cima em Add Device, e ele vai aparecer aqui todos os dispositivos disponíveis na minha rede Bluetooth. Então eu vou conectar aqui no X60 Mini, que é esse que tá aparecendo aqui em cima, e aqui embaixo eu vou colocar Add to My Device. Pronto, tá conectado, muito rápido, ó. E aí aqui eu consigo controlar 100% dele. No CCT, por exemplo, controlo a intensidade, posso deixar ele zerado, controlo também a temperatura, como eu disse lá, de 2.800 até 10.000, e aqui embaixo eu tenho um controle de uma compensação de magenta, que eu particularmente não mexo, deixo sempre no zero pra não me dar problema. Depois no HSI eu consigo colocar a cor que eu quiser nele, olha que legal, consigo também controlar a intensidade dele aqui. e no RGCW eu consigo colocar a cor manualmente, o número que eu quiser aqui eu coloco, eu não uso isso aqui porque eu acho muito complicado, deixo direto no HSI mesmo quando eu quero cor. E por último tem todos os 10 efeitos aí que a gente consegue colocar nele, um efeito de trovão, efeito de polícia, efeito de bombeiro, efeito de ambulância, fogo, fogos e artifícios, enfim, dá pra controlar 100% ele pelo aplicativo também, igual nos botões lá, e isso é muito prático. Antes de eu trocar, pra colocar ele aqui pra me iluminar, deixa eu mostrar o domo deles aqui pra você, é um domo de 55cm, que vem junto nesse kit que eu comprei, dá pra você comprar separado, mas sinceramente eu acho que não compensa, porque você vai ter que comprar o domo, vai ter que comprar o softbox separado, se você comprar separado vai sair mais caro, se você comprar no kit já junto, vai sair mais barato, inclusive já vou falar do desconto da promoção pra você pagar o melhor preço possível, e eu vou deixar os links aqui na descrição. E a partir de agora eu vou colocar o X60 Mini junto com o softbox que vem junto no kit, pra me iluminar. Bom, agora o que tá me iluminando é o X60 Mini, tá aqui na minha frente, vindo aqui de cima, aqui ó, ó o reflexo aqui no meu office aqui, e é ele que tá me iluminando, ele que tá entregando essa qualidade aqui, tá na potência 100%, o ISO da minha câmera tá em 160%, que é o mínimo possível aqui pra gravar em S-Log3 na Sony A7S III, e a abertura da minha lente tá em f2.8. Normalmente o X60 Mini sai na média de 820, 830 reais, na promoção do AliExpress que tá rolando agora, acessando pelo meu link, ele já vai pra 780 reais mais ou menos, e usando o cupom MARCAS23, você ainda ganha mais 23 reais de desconto, dependendo aí se for sua primeira compra, se você tiver umas moedinhas guardadas, pode chegar até 750 reais. E eu tô falando do kit, tá? Tô falando do LED, do X60 Mini, mais o softbox. Esse kit completo, por menos de 780 reais, galera, tá muito bom, tem que aproveitar, só lembrando que é só até o dia 28 de agosto de 2023, se você tá assistindo esse vídeo depois dessa data, sinto muito você perder essa oportunidade, mas eu vou deixar sempre o link atualizado com o melhor preço, e o link mais confiável possível aí, pra se você tiver vendo o vídeo depois, você aproveitar também a melhor oportunidade possível. Lembrando que taxação é sempre um risco, tá? Não compre achando que não vai ser taxado, mas, no meu caso, por exemplo, eu recebi separado o LED do softbox, nenhum dos dois foi taxados, e os dois chegaram em menos de 15 dias. Como é um produto pequeno, leve, e com valor não tão elevado, a chance de taxar é muito baixa, e mesmo se taxar, ainda vale muito mais a pena do que se você comprar aqui no Brasil. Lembrando que, pelo menos na data da postagem desse vídeo, nem existe aqui no Brasil pra comprar, só pelo AliExpress mesmo. Então aproveita essa promoção que tá boa demais, corre aí e já acessa o link. Mas eu recomendo demais o X60 Mini, um excelente custo-benefício, pequeno, leve, muito compacto pra ambientes pequenos, e tem uma potência muito boa, e uma qualidade muito legal também, além de todas as funcionalidades aí, usar com o aplicativo, isso ajuda demais. Se você quiser conhecer o X8, que é o bastãozinho de LED, eu fiz um review completo dele também, vou deixar aqui nesse card pra você, dá uma olhadinha lá, porque também tem link com cupom de desconto, o LEDzinho que custa em média 250 reais, tá saindo por menos de 140 reais, eu comprei logo quatro, tem ali atrás, tem aqui, tem aqui na minha mão, tem outro carregão, eu comprei um monte logo, porque o preço tá realmente muito bom. Se você quiser entender um pouco mais do que tá rolando nessas novas regras de taxação, eu fiz um vídeo enorme aqui, praticamente um documentário, fiz uma pesquisa gigante pra deixar você a par de tudo que tá acontecendo e entender realmente o que que tá acontecendo, o que que vai provavelmente acontecer no futuro sobre as taxações. Adianto que por enquanto nada mudou, você vai comprar, vai taxar ou não, é tudo risco mesmo, eu particularmente acho que vale muito a pena, porque o preço tá muito bom. Espero ter te ajudado, se você não se inscreveu no canal, considera se inscrever pra você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like, tá? O like não custa nada, é rapidinho, é um clique aí, você me ajuda demais. Por enquanto é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.